Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Nesta edição, vamos abordar mais um dos navios que foram atacados pelo nefasto submarino alemão U-507, que provocou um desastre, provocou um massacre na costa do Brasil. Nesta edição, vamos ver como foi o ataque ao Arará, da Companhia Serras de Navegação e Comércio. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto, mas antes eu os convido a se inscrever no canal clicando naquele botãozinho que está ali no canto, ok? Depois vai aparecer o sininho, vocês cliquem no sininho para receberem notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam também daquele like, ok? Vamos então ver o vídeo. A história dos ataques aos navios brasileiros por submarinos do eixo começa a tomar contornos mais trágicos com a chegada do U-507 à costa brasileira. No início de agosto de 1942, o almirante Karl Dennetsch, comandante da Força de Submarinos da Marinha Alemã, colocou em prática uma decisão que mudaria radicalmente o rumo das ações bélicas contra os navios brasileiros. Dennetsch determinou que o U-507 fosse para a costa brasileira, utilizando um eufemismo como objetivo, abre aspas, executar manobras livres na costa do Brasil, fecha aspas. E essas manobras livres, entre aspas, resultou na morte de 607 compatriotas nossos. Antes da chegada do U-507 ao Brasil, 12 navios brasileiros já tinham sido atacados e afundados, longe dos olhos da sentimental população brasileira. Lá na costa leste dos Estados Unidos ou no Mar do Caribe. Aqui na costa, somente um ataque. O comandante Lira, que não afundou e nem teve vítimas fatais. Mas, em agosto de 1942, quando o U-507 chega à nossa costa, a tragédia nos atinge em nosso próprio país. Cadáveres mutilados começaram a chegar às praias nordestinas, causando forte impacto na população e manifestações populares se alastraram pelo país, exigindo uma tomada de posição pelo governo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Arará foi um pequeno cargueiro de 1075 de arqueação bruta. Construído na Inglaterra, no estaleiro R. W. Hawthorne Leslie Company, em Heberdon, Tyne, e entregue, em março de 1907, a Russian Steam Navigation and Trading, de Odessa. Tinha como propulsão uma máquina alternativa de tríplice expansão. Recebeu o nome de Bestal. Em 1924, foi vendido para a European Shipping Company e mantido com o mesmo nome. Em 1925, foi vendido para a Carbonífera Próspera Limitada do Rio de Janeiro e rebatizado como Providência. Em 1928, foi vendido para a Holon e Companhia do Rio de Janeiro, que manteve o seu nome. Em 1933, foi vendido para a Companhia Serras de Navegação e Comércio, também do Rio de Janeiro, que mudou o seu nome para Serra Azul. E ainda, com o mesmo armador, em 1935, teve seu nome mudado para Arará. O Arará, da Companhia Serras de Navegação e Comércio, foi o quinto e último navio atacado pelo submarino U-507. Depois dele, o corsário alemão atacaria apenas uma pequena barcaça de madeira, a Jacira, dois dias depois, no dia 19 de agosto. Cinco tripulantes e um passageiro da barcaça se salvaram. O ataque ao Arará se deu em circunstâncias bastante diferentes daquela que até então vinham ocorrendo. O navio saíra de Salvador, em direção ao sul, com o carregamento de sucata. Ao cair da tarde, do dia 17, daquele fatídico agosto de 1942, o Arará encontrou em sua rota náufragos do Itajiba, que acabara de ser torpedeado pelo U-507, a cerca de duas horas. O navio parou as máquinas e, no momento que processava o salvamento dos 18 sobreviventes do Itajiba, recebeu um torpedo do mesmo U-507 que o atingiu por Boreste e o colocou a pique, matando 20 dos seus 35 tripulantes. E assim, quis o destino que alguns dos náufragos do Itajiba que foram recolhidos fossem também náufragos do Arará. Entre os sobreviventes do Arará estava o seu comandante, o capitão de longos, José Coelho Gomes, que levou uma pancada na cabeça, que o colocou fora de sentidos, e foi em seguida reanimado pela temperatura da água e recolhido por uma das baleeiras. Os náufragos foram recolhidos pelo iate Arajipe, tendo ainda participado do salvamento o cruzador Rio Grande do Sul da Marinha do Brasil e o saveiro Deus do Mar. O Arará recebeu uma homenagem da Força Aérea Brasileira. No dia 31 de julho de 1943, ocorreu o grande evento da participação da FAB na Guerra do Atlântico Sul, que foi o confronto e o afundamento do submarino U-199 na costa do Rio de Janeiro. Foi uma operação conjunta envolvendo aviões da FAB e da Marinha Americana. O avião que teve a participação decisiva na operação foi um Catalina da FAB, que foi batizado com o nome de Arará, lembrando assim o último dos nossos navios atacados pelo U-507. FAB 1. E Aperação Aperação Amém. 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 Amém.